O relório do cartunista Paulo Caruso acontece na manhã deste domingo, ele estava internado no Hospital 9 de Julho, no centro da capital paulista e lutava contra um câncer no intestino que descobriu em 2017. De volta conosco por aqui, Paula Nobre, quais são os detalhes desse último adeus das cerimônias finais a Paulo Caruso? É isso mesmo, Adriana, o corpo do grande cartunista brasileiro Paulo Caruso será velado na manhã deste domingo, ele que estava internado no Hospital 9 de Julho, faleceu na manhã deste sábado ontem, vítima de um câncer na região do intestino, como você bem disse, então na manhã de hoje será velado o corpo de Paulo Caruso na manhã de hoje. Falando resumidamente um pouco sobre a vida dele, eu vi que vocês falaram um pouquinho, mas resumindo um pouquinho mais, começou sua carreira na década de 60, colaborou em jornais como a Folha, participou do Roda Vida desde a década de 80, inclusive fez sua última aparição no dia 2 de janeiro deste ano, participou aí de centenas, fez centenas de charges em jornais e revistas, ganhou prêmios como o melhor desenhista em 94 pela PCA e falando sobre o enterro, além do velório ser na manhã de hoje, o enterro será na manhã desta segunda-feira, o enterro aberto somente para familiares e amigos, Adriana e Vitor Brau. Enquanto você falava, Paula, a gente acompanhava algumas fotos, algumas imagens finais de Paulo Caruso, justamente trabalhando com o que mais tinha talento, com as mãos, com pincéis, com canetas, enfim, esse adeus, então, neste domingo a Paulo Caruso. Valeu, Paula Nobre, bom domingo para você também, boa semana, a gente se vê de novo no Jornal da Manhã por aqui, amanhã, Brau.